Atenção! Oi, dá da partida para o segundo páreo, sete, Ilha de Páscoa, largou com atraso, tá maluca, toma, aponta um corvo inteiro, toda, toda em segundo, carta expressa, aparece em terceiro, Ilha de Páscoa, lá por fora, corre em quarta, avançando e poranga, por dentro, tomou a quarta, tomou a terceira, toda, toda, corre em quarto, Ilha de Páscoa, em quinto, por dentro, vai aparecendo, Caetita em sexto, Arabeleza em sétimo, termina na reta oposta, e tá maluca, aponteiro, um corvo inteiro, por dentro e poranga, tomou a segunda, muda lá por fora, carta expressa, corre em terceiro, Caetita é por dentro, tomou a quarta, toda, toda em quinto, Ilha de Páscoa, em sexto, Arabeleza em sétimo, passam da primeira, para a segunda metade da grande curva, e tá maluca, é ponteiro, meio corvo de vantagem, para carta expressa, corre em segundo, toda, toda lá por fora, corre em terceiro, e poranga em quarto, Arabeleza em quinto, Caetita em sexto, Ilha de Páscoa, em sétimo, como torna a curva chegada, e entram pela reta final, e tá maluca, ponteiro, um corvo inteiro, para carta expressa, corre em segundo, e poranga lá por dentro, e terceiro, Arabeleza, aberta em quarto, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, e na ponta, tá maluca, com choque quieto, por enquanto não mexeu, ainda tem um corpo inteiro para Iporanga, lá por dentro, Arabeleza por fora, lutando pela segunda, aberto, toda, toda, corre em quarto, Caetita em quinto, a trezentos, o vencedor na ponta, tá maluca, agora sim, o joca abaixou o corpo, deixou andar, ela tira mais, um, dois e três, para Caetita por fora, e vai avançando, Ilha de Páscoa, tomando a terceira, lutando pela segunda, e avança sobre a ponteira, na ponta, tá maluca, um corpo inteiro, ca por fora, Ilha de Páscoa, corre em segundo, tá maluca, Ilha de Páscoa, Caetita, cruza uma faixa final, primeiro...